Andressa Urás revela a atitude desrespeitosa do ex-marido e diz, estou horrorizada com o que ele fez. Olá curiosos, espero que vocês estejam bem. Neste vídeo falaremos de Andressa Urás e do vídeo entregue por ela onde mostra que o seu ex-marido jogou suas coisas pela janela em um saco de lixo, estou em choque, disse ela. Se você não quer perder nenhum conteúdo novo do canal, se inscreva e ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Para que mais pessoas saibam que Andressa Urás divulgou um vídeo expondo que o seu ex-marido Tiago Lopes fez jogando todas as suas coisas em um saco de lixo pela janela. Na última sexta-feira, dia 10 de fevereiro, uma nova polêmica envolvendo a modelo Andressa e o seu ex-marido Tiago tomou uma grande repercussão nas redes sociais. A nova da vez é que a famosa expôs um vídeo onde mostra que o seu ex-marido jogou suas coisas pela janela em um saco de lixo. Segundo ela, o fato aconteceu quando ela estava viajando com o filho do casal, Leon. A ex-modelo compartilhou o vídeo com sua reação em seu canal no YouTube e tem dado muito o que falar. Ela detonou o seu ex, abre aspas para ela, para você ver o caráter de uma pessoa. Infelizmente, esse aí é o pai que eu escolhi para o meu filho. Triste realidade. Eu estou tão horrorizada, porque eu não tenho nem palavras para falar sobre isso, sabe? Eu não tenho palavras, disse, mostrando sacos de lixo com suas coisas dentro. Fecha aspas. Ainda bem que aqui na cidade de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, as pessoas são decentes e não me roubaram. Aqui estão as minhas coisas na rua. O Tiago fez o favor de colocar na rua. E antes de eu viajar, eu tinha falado para ele que eu iria levar e ele não deixou. E agora simplesmente ele colocou as minhas coisas na rua, disse Andressa. No último domingo, Tiago Lopes, ex-marido de Andressa, publicou um print de uma suposta conversa entre ele e a mãe do seu filho, onde a convida para eles comemorarem o aniversário da criança. Segundo ele, a modelo não respondeu, e ele a acusou de abandonar o seu filho no dia do aniversário dele. Abre aspas para Tiago. Ontem foi o aniversário do meu filho e a mãe dele não fez nem questão de estar presente. Agora tá bancando a dissimulada e coitadinha. Disse que não iria conseguir criar o próprio filho e nos deixou para voltar à vida que ela gosta. Grande livramento eu tive porque ninguém merece uma mulher assim. Fecha aspas. Assim disparou ele ao compartilhar o print da troca de mensagens. Galera, muito obrigado pela moral que vocês estão dando ao canal. Comentem aí o que vocês acharam de toda essa lavação de roupas. Dizem que em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher, mas esse é um caso de grande repercussão. Antes de sair, se inscrevam, ativem as notificações, curtam e compartilhem o vídeo. Um grande beijo e até amanhã.